Bom dia bom dia meu povo tô aqui tomando meu cafezinho agora são calma que horas são que que horas são amor 8 e 25 tô aqui tomando café para sair para treinar hoje eu vou levar vocês para treinar muay thai comigo vocês vão passar o dia comigo hoje é dia de blog e eu tô aqui comendo uma coisa nada fitness tá gente era pra eu tá comendo o ovo com pão na verdade tô comendo misto quente que me deu vontade e o fernando comendo e é isso bora passar o dia juntos bora lá agora vem aqui terminar de me arrumar para sair e eu tô muito animada para treinar hoje que eu tô de top novo e a gente fica muito animada para treinar quando tem roupa nova também sou assim gente eu sou muito assim tô muito animada só que eu estou no top eu comprei na promoção o outlet na promoção da promoção e aí que a gente gosta mesmo a eu queria mostrar para vocês era isso o que que eu faço na minha pele de manhã vocês viram que eu lavei com sabonete aquele sabonete é o sabonete que eu tô usando pela manhã eu uso o que eu trouxe da coreia à noite porque daqui a pouco ele vai acabar e eu passo um hidratante protetor solar não fico sem eu treino ao ar livre então é ainda mais importante tem o que caprichar ainda mais um protetor então bora lá e dá um jeito nessa fase do esse protetor que eu mostrei para vocês na rotina de pele coreana ele é muito bom tá eu trouxe lá da coreia eu faço pouco eu não faço muito não esse produto de pele a gente tem que ter cuidado com a quantidade então eu faço assim desço aqui para o pescoço passo na testinha que não é nada pequena o protetor eu tenho esses dois ó o da Missha que eu já mostrei para vocês que eu trouxe da coreia e tem esse da Vichy que eu gosto muito também mas hoje eu vou usar o da Vichy e o da da Missha um pouco claro para o meu tom de pele então às vezes eu misturo ele com uma base essas coisas então eu passei esse aqui hoje mesmo porque eu tô com uma olheira hoje gente não dormi legal essa noite tive uns pesadelos mas tá na benção agora eu venho com a minha duplinha protetor labial faço bastante agora eu venho com a tinta tintinha eu só venho com pózinho bronze e às vezes eu passo o Bene Tint mesmo aqui mas esse aqui fica mais com cara de bronze pronto só para dar uma corzinha no rosto virei a câmera aqui porque a câmera não tá nem cabendo dentro do banheiro banheiro muito grande pronto pronto bora morrer bora morrer bora calma bora 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 cort Bareto bora 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 Joelho Tovel Saiu Boa Jep Busou Busou Direto com os direto Aperta para você Tovelando Dois chutes Joelho Boa Segurou uma cruzada Joelho Girou Tovel Chutou Sua Toqueou Toqueou Busou Direto Tovel Chegou Mais uma Meu Deus To morto Parece bonzinho Carinha dele de bonzinho Só carinha Depende Defendeu cruzada Joelho Boa Direto rápido Tovelando Marcha Bloqueou Isso Direto Dois 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 Seguido Quatro Vamos Direto Dois 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 Excelente 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 Morrendo Excelente Morrendo Tá para nascer Uma coisa que me cansa mais Que o Mai Tai Meu Tá para nascer um esporte que me deixa mais cansada do que o Mai Tai Eu fico muito cansada Vocês viram que o treino aí é muito pegado Eu marco aqui no relógio ó E eu perco cerca de 500, 500 e poucas calorias por treino É muito pegado E E E o Ari é Mata Assim Ele pega muito pesado mesmo Assim E hoje A gente estuda um pouquinho de técnica Então eu gosto muito O Mai Tai foi muito importante para mim Vocês sabem Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu comecei o Mai Tai em Joinville Mas eu voltei mesmo depois de anos Em Abu Dhabi Quando eu passei por um problema psicológico muito sério E o Mai Tai foi meu melhor remédio E desde então eu não larguei assim Não larguei É Eu falo que além de ser um esporte E me fazer bem fisicamente Ele é muito importante para minha mente Eu aprendo muito Eu aprendo a técnica Eu preciso concentrar Então é muito importante Muito E hoje eu amei dividir com vocês meu treininho Como que a gente chega do treino? Eu vou ouvir você dizer Eu vou ouvir você dizer A realidade é a realidade Né gente? Lavei roupa ontem Eu também deixei para secar E hoje eu já Já vou recolher para guardar E separar as roupas que eu tenho que passar depois Porque a gente também é dona de casa né? Muita gente me pergunta isso Se eu tenho alguém que me ajuda Que faz as coisas de casa Não gente eu faço tudo sozinha Claro tem dia que eu estou de saco cheio E eu largo do jeito que está E deixo para depois Ou então o Fernando também me ajuda Mas fora isso eu que faço tudo Eu lavo, eu passo, eu cozinho Então se vocês querem vlog Vocês vão acompanhar um pouquinho disso comigo também Já estou aqui ajeitando também minha mesa para reunião Daqui a pouco vai começar Gente é assim que eu organizo minhas coisas Se não eu esqueço tudo tá? Sempre tem um planerzinho com todos os meus horários e minhas coisas E as reuniões que eu faço é tudo pelo computador Então já está tudo aqui Ai, sério gente Morri Não mostrei muito para vocês Mas eu arrumei a casa inteira Inteira, sabe o que que é inteira? Deu a louca aqui Eu resolvi faxinar até banheiro Estou toda doendo Não sei porque que eu invento isso E eu não sei porque que minha câmera está em cima Agora sim Eu estou meio descabelada Porque eu acabei de tomar banho Mas eu resolvi faxinar a casa toda Então eu arrumei a casa toda Amanhã eu recebo visita Então quis deixar a casa arrumadinha E eu estou morta gente Eu estou muito cansada Daqui a pouco eu tenho uma reunião aqui no computador Então minha vida mais ou menos assim Eu estou mostrando para vocês muito a minha realidade O meu dia a dia Normalmente de manhã eu treino Normalmente eu arrumo a casa Normalmente eu tenho as reuniões que eu preciso ter Tanto do projeto quanto da vida profissional do Fernando né Que também é a minha Então eu estou sempre envolvida com essas coisas Que também faz parte do meu trabalho né É isso Meu dia foi mais ou menos esse Eu não vou ficar filmando para vocês Porque eu não vou fazer mais nada Minha vida é muito louca Cada dia de um jeito Cada dia tem uma coisa Dentro da minha rotina também Tenho meu momento com Deus Meu momento muito especial Meu momento que eu Vou ali na varanda Respiro E tenho meu momento com Ele E isso também é muito gostoso Então é isso Queria ter vocês um pouquinho comigo nesse dia E claro que eu vou trazer outros blogs De outros dias mais dinâmicos De coisas mais especiais Mas para mim todo dia é especial Todo dia é uma dádiva Todo dia é um presente de Deus Então amei dividir esse dia com vocês Eu amei ter a companhia de vocês nesse dia O Fernando apareceu um pouquinho Mas eu vou tentar trazer ele aqui tá gente Vocês insistam lá no Instagram dele Me ajudem Vocês sempre pedem ele aqui Mas eu também respeito a vontade dele Um beijo Amo vocês Que Jesus os abençoe muito Não deixem de se inscrever Eu vou trazer mais vlog aqui para vocês Não deixem de se inscrever Eu prometo trazer um dia de jogo do Guarani Que eu tô devendo também Gravei jogo dos outros lugares Que a gente passou E não gravei Mas é porque tá parado aqui sem jogo Mas eu prometo gravar Não deixem de se inscrever De curtir De dar like Tô aqui muito naturebo Com a cara limpa Mas cheia de amor para vocês Tchau 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 Tchau